Engrenagens desgastadas podem causar um problema muito sério no motor do seu veículo. E hoje eu vou mostrar para vocês essas quatro engrenagens que são aplicadas no motor de uma Hilux ou de uma SW4 com motor 3.0 turbodiesel. As engrenagens são componentes mecânicos que são aplicados em vários itens de um veículo. No caso, aqui que a gente vai mostrar, são engrenagens do motor, só que também são aplicadas câmbio, transferência, diferenciais. Com o tempo de uso, acaba acontecendo o desgaste das engrenagens, causando ruídos, vibrações, falta de desempenho e às vezes até falha no motor. O principal sintoma são os ruídos, os barulhos que acabam fazendo no motor, diferente do funcionamento normal do veículo. Quando existe esse desgaste nas engrenagens, você acaba percebendo nitidamente esses ruídos. Além da falta de desempenho, quando você acelera, o carro não tem o mesmo rendimento de como se estivesse em perfeitas condições. Essas quatro engrenagens aqui são aplicadas numa SW4 com motor 3.0. Essa daqui é a engrenagem da bomba injetora. Essas duas aqui, os balanceiros, lado direito e lado esquerdo. Essa daqui a gente sempre aconselha quando faz uma retífica de motor, fazer a substituição dessas duas engrenagens. E essa daqui, a engrenagem de distribuição. Essa daqui é muito importante se atentar na hora da montagem. É necessário uma ferramenta especial para fazer o sincronismo e a montagem adequada dessa engrenagem aqui. Quando não usa a ferramenta apropriada para fazer a instalação dessa engrenagem, acaba colocando ela fora de posição e volta naquele mesmo problema, ruído e barulho excessivo. Ao funcionar o motor, você já vai perceber um barulho completamente diferente e com certeza vai danificar a engrenagem causando quebra de dente dela. Essas duas menores dos balanceiros, lado direito e lado esquerdo, por que eu falo que é interessante trocar essas duas engrenagens? Se o motor já está todo desmontado, não vale a pena montar um motor com duas peças que tem um custo relativamente barato. Montar com uma peça usada, você não sabe se vai aguentar ou não, então já aproveita a mesma mão de obra que você já está com o motor desmontado e substitui as duas engrenagens dos balanceiros, do lado direito e do lado esquerdo. Essas peças são da marca High Parts, que você encontra na loja T-Parts, espalhadas pelo Brasil e na loja oficial, o link está aqui embaixo. Inclusive, a gente está gravando mais conteúdos, mostrando outras engrenagens, câmbio, transferência, diferenciais, mostrando a diferença de uma engrenagem nova para uma engrenagem já com bastante uso e às vezes até quebrada. Você que gosta de 4x4 Dicas Mecânicas, se inscreve aqui no canal, que sempre está saindo conteúdo novo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho